Era um redondo vocáculo de uma soma abraste Revalavam-se um dos armadilhos, dedos, copos, seus cabelos Resíduos de lar Nos detrás do lar a tinta caía num novo albacilho Colocando o fogo, chamando o telefone, matando o barato A fúria crescia clara em duvinhação Nos detrás do lar a no quarto das danças Na luz de mim nos brincavam e agora na sala de espera e na hora de um cão Na luz de mim nos brincavam e agora na sala de espera e na hora de um cão Era um redondo vocáculo de uma soma abraste Revalavam-se um dos armadilhos, dedos, copos, seus cabelos Resíduos de lar Nos detrás do lar a tinta caía num novo albacilho Colocando o fogo, chamando o telefone, matando o barato A fúria crescia clara em duvinhação Nos dedos de lar a tinta caía num novo albacilho Nos detrás do lar Nos detrás do lar a tinta caía num novo albacilho Nos detrás do lar a tinta caía num novo albacilho Amém. 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 Amém.